Mulher, o que é isso, mulher? É o que? É o alobo? É o leãozinho? Ah! Eu não sou maradé de safra. Tu tá de abanjá, é? Eu tô de fininho. E hoje eu vou transformar esses gabiru em princesa. Hoje eu vou transformar esses gabiru em princesa. É, a vangã. Hoje eu vou transformar ela vem de Serena. Tu veio de que? Pocahontas 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 sabe Olha ela A tigreza Arrasou A tigreza Arrasou Arrasou É o que? Vai filmando Como é que filma? Cheguei Cheguei A minha sininho aqui Ah esse elefante Que lindo minha gente Arrasou Chegamos gente na festa De Lucas Guimarães Meu queridíssimo Que Deus dê muita benção Que Deus dê muita benção pra ele Porque ele é maravilhoso E cheguei Cheguei Vou mostrar tudo pra vocês Tá todo de pele de cobra E aí tu gostou? Ficou massa Olha Já peguei meu kit Isso aqui Pra tomar de massa Claro Hoje deu e você Mas tem que macudar com a loba Tem que macudar com a loba Olha Arrasou É a cobra é? Adão Adão E a Doa Não A Doa não Eva Cheguei 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 Eita Ó Minha gente Que coisa mais linda Olha praquilo Meu Deus Que show Amei 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 Olha pra isso aqui Minha gente Acabei de ter um déjà vu Eu lembro Essa festa Eu já sonhei com essa festa Juro que eu já sonhei Isso é um déjà vu Da vila Eu não fiz Porque eu tava doente Mas eu vou fazer aqui Vou amar Olha a girafa O menino vai fazer o que aí hein Você vai mostrar a foto A beleza não viu Olha Olha Minha gente Fecha da selva Eu tô amando Amiga Eu tô besta com esse rabo viu Olha Olha Eu quero fazer isso aqui Isso aqui é a área das Las Vegas Gente da beira da praia viu Na beira da praia Olha Isso aqui é um closetzinho Pra pessoa ficar sentado Que lindo Que chá é um spa né Eu veio mesmo Quem mais veio tá aqui viu Me ajeita que ferro Fica rodando Tá maior fama isso aqui ó Eu vou fazer Roda E vou mostrar pra vocês como é que faz Amiga Tu disse isso pra mim Ai que desculpa Não tem muito Tu disse isso pra mim Que ia vindo de Eva Eu queria vindo de Eva Mas a idade não tem Não Dava pra ter vindo sim Dava pra ter vindo sim Dava pra ter vindo sim Você é maravilhosa Seu corpo Não não Seu corpo vai ser eterno Seu corpo Eu sou perfeita Né Olha Eu vou ficar bem mais bonita Ei vou ficar bem mais bonita Tá aí gatinho Não tem essa selva Menina vem cá Deixa eu te ver Meu Deus Como ela tá maravilhosa É Eva mesmo Eva viu Essa é a Eva Que corpo amiga Arrasou Linda Amigo Oi Valentina minha gente Que coisa mais linda Que gostosa Que gostosa Amigo Eu amei Tá lindo Que fofo Vou levar pra casa Que roupa é essa Que roupa é essa Menina Tô passado Vai tá linda Como sempre Amanhã vamos nos encontrar Viu O povo tá pedindo algum vídeo Meu e seu Vai acontecer Arrasou Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha satisfação de encontrar meu querido Minha gente Esse homem é maravilhoso Tem um instagram top Vocês vão amar o conteúdo dele Ele é lá de Ceará Interior Não é de Ceará É perto do Craco Iguatu de Açúcar O nome de lá é Iguatu de Açúcar Quem mora em Iguatu de Açúcar É o que? É iguatuense, é açuquense É gostoso É delicioso E tá intimado É diabético O São João do Di Abriu toda a turma dele Vamos embora Vamos embora A gente não vai cair daqui, tá? Beijo Mas não foi assim Como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou Vivendo por viver Me pedi mais uma vez, viu? Estamos preparados Preciso voltar atrás Não posso ir contra a razão Você é dona do meu coração Olha a coelhinha, a coelhinha, a coelhinha, olha, olha as comidas, olha as comidas, olha os caldinhos, que delícia, meu, eu quero é tudo, eu vou comer tudo. Olha, isso aqui é o que? É o que? Fileto. O que é isso? O que é isso? Ah, entendi. Daqui a pouco eu quero, vice. E agindo aqui, a área das comidas, as coisas boas, isso aqui é, não sei o que é, mas é uma coisa, aqui é o hambúrguer de Carlinhos, minha gente, o bemburguer, olha. Olha, tá fazendo o hambúrguer, é? Eita, arrasou! Daqui a pouco eu vou comer, preciso uns três. Bom, tudo comendo já, meus hambúrguer. Ei, coxinha. Coxinha e colchão, ah, tô ligado, arrasou. Ali é o que? Espetinho, ali é açaí, minha gente, a festa tá babado, viu? Daqui a pouco o Léo Santana, daqui a pouco eu vou ali, ó. Olha os docinhos ali, os docinhos, eu vou comer. A festa está babado. Minha gente, ó, eu tô ficando bebo já, viu? E me bebo, e me bebo? Vou ficar. Amiga, não toma conta de mim, hein? Toma conta de mim, eu não consigo descarregar, né? Já tá tudo escuro, ó, é? Daqui a pouco o Léo Santana e Belo, meu amor. Amiga, o show do teu aluno foi top. Muito lindo. Top, top, top. Ela é pau, ela é babado. E agindo. Todo, tudo novo. Tá perfeito. Esquece, a mãe tá estourada. Adriana Bombó, essa mulher maravilhosa. E aí, meu amor, é a rainha dos gays, meu amor. Tá linda, maravilhosa, te amo. Ai, que fofo. É o quê? Eita. Reclama não, reclama não.